Tá, mas mesmo assim eu preciso de continuar Tentar continuar vivo Já que é a única opção que eu tenho aqui Eu vou continuar coletando essas coisas aqui Eu acho que elas poderão me ajudar em algum nível pra frente Sei lá Eu não sei nem como se passa de nível ainda Ah, meu Deus O que é aquilo? E aquela aranha? Ah, meu Deus, eu estou com medo da noite Eu preciso de me esconder Eu não sei nem o que é bom e o que é ruim Mas eu não estou afim de descobrir Eu precisava de achar uma forma de me esconder Pera, eu tenho que pensar rápido Terra imunda Me ajuda Ai, meu Deus, o que é aquilo? Ah, rápido Pera, eu consegui arrancar a terra Será que eu consigo arrancar? Eu consigo arrancar a terra Ai, beleza Eu preciso de me esconder Tem muito bicho Muito E eu consigo arrancar a terra E eu consigo arrancar a terra Nossa, isso é muito bom Ai Eu preciso de fechar rápido Eu preciso de fechar rápido Ai Ai Nossa Pera, eu preciso de arrancar aqui pra eu poder ficar vendo Quando amanhecer Mas O que Que pedra é essa? Au 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 Minha mão Au Isso deve ser justamente uma pedra Se está enterrado aqui embaixo Por Ai Eu não sei de mais nada Eu vou ficar louco aqui dentro desse lugar Ai, não amanhece Deixa eu arrancar umas terras aqui Olha, tem mais Isso Isso dói A mão Tem mais aqui Tá Eu preciso de Pensa O que que eu posso fazer O que que eu posso fazer Hum Tá Deixa eu ver Essas Essas pedras Tá Ai Meu Deus E agora O que eu faço? Calma Calma E pensa É Deixa eu pensar Tá A noite Eu não aconselho a ficar lá fora Pois Os bichos Ficam agressivos Então Eu preciso de ficar escondido aqui Esperar amanhecer É É isso Eu acho Que eu vou até dormir Eu acho que eu vou dormir Espera, mas como eu durmo? Ah, eu não esqueci Só os humanos que dormem Ele não deve ter dado a opção de Dormir pra mim Ah não Tá Então eu vou ter que esperar A noite passar Acordado Aqui Ah meu Deus Não acredito Por que eu tinha que ser O personagem principal De um jogo Ah não Quanto tempo será que demora Essa noite Que não passa E eu vou ficar Aqui dentro Mais quanto tempo Ah Ai Pera Eu preciso de Abrir aqui Aí eu abro Aqui também Aí eu Fecho aqui Eu acho que não dá pra entrar Nenhum bicho aqui Pra eu poder Continuar Ah Mas e essas pedras Nossa Essas pedras É muito chata Deve ter alguma forma De arrancar elas Não tem lógica Ou será que Pra lá Depois dessas pedras Às vezes o jogo Não permite mais Pode ser Às vezes o jogo Não permite mais Ah Não sei de nada Eu só sei que Eu quero sair daqui de dentro Eu não tô aguentando mais Ficar aqui Essa noite Que não passa Ah não Eu Preciso Eu vou tentar Coletar o máximo De itens Que eu conseguir Às vezes Pode ser bom Sei lá Mais pra frente Eu não sei Não sei de nada Ainda Pera O céu O céu tá mudando de cor É a impressão minha Será que tá amanhecendo? Ai Não dá pra enxergar nada Parece que tá mudando de cor Tá ficando claro Eu acho que tá amanhecendo Tá amanhecendo Ai Beleza Tá amanhecendo Tá amanhecendo Uh Que bom Tá É Nossa Eu não sei quanto tempo Demora a noite Eu precisava de saber Quanto tempo demora a noite Seria tão mais simples Tá amanhecendo Ai Será que os bichos já Saíram Eu preciso de sair daqui Eu preciso de sair daqui Eu preciso de sair daqui Tá Então Deixa eu ver Se não tem nada pra cá Ah Tem aquela aranha ali Pera Ela Ela pode ser Ai 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 Não Ai Isso dói Isso dói muito Ai Ai Corre Socorro Ai 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 O que é isso Ai Ai Tá doendo O que que é essa coisa Ai Corre Corre Eu não consigo correr Dói muito Ai Cadê ele Sumiu Ai Tô doendo muito Ai Ai Ele Tava querendo me comer vivo Como assim Parece que ele Ele não tá vindo mais Ai Tá doendo muito Preciso de pensar O que que eu Vou fazer agora Pera Ai Tá doendo Parece que tá melhorando Nossa Parece que Sará um pouco mais rápido Do que Os Os Ferimentos Dos humanos Meus Meus Ferimentos Saram muito Mais rápido Ai Pelo menos Isso Mas Ainda dói um pouco Ainda Por que ele não Não vem aqui Em mim Será que ele Sei lá Pera Ele não vem em mim Tá Mas eu não quero ficar aqui Pra descobrir Eu vou Eu vou sair daqui Ai Véi Nossa Não Mas eu não Pera Pera Eu não Tô escutando nada Cadê o som Eu andava Eu escutava eu pisando Eu quebrava as coisas Eu nem percebi Ai Voltei pra onde eu tava Tá Aqui tá melhor do que lá Mas Mas por que não tem o som As vezes eu Sei lá As vezes eu poderia ter escutado ele Não sei Eu não escutei nada Não tô escutando nada Será que eu Tô surdo É Ai meu Deus E agora Tá Ai Por que que Ai bosta Por que que fica Travando desse jeito Tá Aqui lá Olha tem Tem umas Árvores Diferente Se é que isso é uma árvore Aqui como as coisas é quadrada Às vezes Pode ser uma árvore Sim É uma árvore Note Ai Note Pera Não vai Eu tenho Muitas coisas pra te perguntar Você precisa de me ajudar Eu vou ficar doido Eu vou ficar louco Dentro desse 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 jogo É O que que são aquelas coisas À noite Elas Vieram e me machucaram E isso daqui É uma árvore É Eu consigo arrancar a terra Porque eu não consigo arrancar Aquelas pedras lá embaixo É Porque Que Aquele bicho Verde Ele Sei lá Explodiu E me machucou E Eu preciso de Eu preciso de Você não vai De novo Note Acalme-se meu amigo Você vai saber de tudo Ah Pensei que você tinha ido embora Ah Eu preciso de uma ajuda Como eu passo de level Nível Não sei Eu preciso de De saber O que que eu tenho que fazer aqui Eu não sei de nada Eu estou trabalhando Uma nova atualização Pois esta atualização Tem um bug Essa atualização Tem um bug no som Acho que você deve ter percebido Pera Então Essa daqui É a versão alpha Do jogo Certo E Então Você vai Pois é O som Ele não está funcionando O som O que aconteceu Eu não escuto nada Eu acho que se eu não tivesse Escutado Aquele bicho Aquela hora Ele não teria me machucado Rasgado Rasgado O meu braço Mas o que que você vai fazer A respeito disso Eu estou trabalhando Uma nova atualização Ah Então Então Você vai Atualizar o jogo E o que vai acontecer Comigo Para os outros Estives A atualização Do jogo É a morte Verdadeira Deles Mas para você Vai ser Como nascer Em outro mundo Por causa Da sua mente Superior Como assim Como assim Mente Mente superior Aos outros Estives Eu A minha Minha mente É super normal Eu Sou como Vocês Que nem você Me criou Não foi assim Pois não Era para você Ter acesso A imagens Nomes Nem nada Que existe Aqui na terra Tá Então Pera aí Você acha Que eu sou Um Steve Especial Sim Basicamente Isso Todos os Nomes Que você sabe Da terra Porco Galinha Deserto Árvore Todos os Nomes Que você Falou Não era Para você Saber Então Os outros Estives Eles Não sabem De nada Mesmo Tipo Nem do Jogo Nem Do que São Cada Coisa Cada Bloco Desse Nossa E eu Aqui Achando Que A minha Vida Estava Ruim Eu Estou Eu Tenho É muita Sorte Pera Então Você acha Que eu Tenho Acesso A As coisas Que tem Na terra Mas como Vou ter acesso Das coisas Que tem Na terra Eu Estou Dentro Do jogo É Eu Acho Que Eu Acho Ficar por Aqui Será Será Que Se Eu Construir Sei lá Eu Cercar Um Quadrado Eu Posso Ficar Aqui A Noite Não Perca Seu Tempo Construindo Isso Porque Não Adianta Eu Construir Esse Esconderijo Porque A atualização Está Conta E Você Irá Automaticamente Para Outro Então Quando Você Atualizar O Jogo Esse Lugar Aqui Todo Vai Ser Diferente Vai Ser Outro Lugar Como Se Fosse Outro Mundo Ou Sei lá Outro Lugar Do Mundo Não Sei Nossa Então Tudo Que Eu Fizer Aqui Vai Se Perder Depois Mas Se As Coisa Que Eu Pego Aqui Eu Voltei Lá No Outro Mundo Não Ah Não Queria Poder Levar Esse Ovo Talvez Ele Sei lá Ele Nasça Algum Dia A Galinha Pera Mas Por que Você Não Pode Responder Minhas Perguntas Todas Eu Preciso Da Sua Ajuda Como É Que Eu Vou Saber O Que Que Eu Tenho Que Fazer Aqui Desculpe Eu Sou O Criador Do Jogo Pois Eu Não Tenho Muito Tempo Vou Ter Que Descobrir Sozinho Ah Não Tá Eu Imagino Você Você É o Criador De Um Jogo Deve Estar Muito Ocupado Então É Eu Vou Ter Que Descobrir Sozinho Ai Não Não Mas Enquanto Eu Estiver Nesse Mundo Eu Quero Cuidar Desse Ovo Eu Vou Ficar Com Ele Com Migo Tá Então O que Que Eu Ai Minha Barriga Pera Ai Eu Estou Estindo Minha Barriga Torcendo Se Eu Não Engano Eu Estou Com Fome Ai Onde Eu Consigo Comida Note Ah Não Ele Foi De Novo Porque Tá Não Importa Se Vou Perder Esse Lugar Todo Eu Preciso De Arranjar Um Lugar Bem Seguro Pra Esse Ovo Eu Acho Que Eu Vou Um Lugar Pra Ele Não Pegar Ele Porque Vai Que Esse Mundo Ainda Esse Mundo Esse Lugar Vai Continuar Existindo Ai Coisa Que Eu Caio Vai Continuar Existindo Depois De De Eu Embora Pelo Menos Ele Vai Ter Tá Eu Vou Fechar Aqui Se Caos Ele Nasça Um Dia Ele Vai Ficar Grande Vai Conseguir Sair Daqui Mas Eu Vou Colocar Um Poco Alto Pra Que Os Bichos Não Consigam Pegar Ele Pronto Fica Aí Tá Bom Boa Sorte É Um dia Eu Voltarei De Encontrar Então Eu Não Tô Entendendo Nada É Muita Coisa Pra Minha Cabeça Meu Deus Eu Tô Bugando Aqui Eu Tô Bugando Mesmo Tá Então Tá Escurecendo De Novo Merda Tá Escurecendo De Novo Tá Escurecendo De Novo Eu Vou Ter Que Ficar A Noite Teira De Novo Escondido Ai Pera Ai Pera Tá Acontecendo Alguma Coisa Comigo Ai Não Ai Ai Eu Caí Ai Minha Perna Tá Acontecendo Alguma Coisa Comigo Não Ai Tchau Tchau